O padrão de hoje é bem simples, bem simples mesmo. Vai ser ensinando a fazer a bandeira do Japão. A bandeira do Japão é toda branca e uma bola aqui no meio vermelha, um círculo vermelho. No caso aqui vai ser esse centro vermelho. Então, esse vai ser o padrão de hoje. Se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Vamos lá fazer a bandeira do Japão. O padrão de hoje é interdisciplinar, envolve cubo mágico com geografia, ou matemática e geografia, já que o cubo é um quebra-cabeça e faz parte da matemática. Então, vamos lá! Então, a primeira dica aqui é deixar o vermelho para cima, vermelho aqui para cima e o branco aqui no lado direito. Então, branco em cima, vermelho em cima e branco no lado direito. É bem simples, bem simples mesmo. São só quatro movimentos. Eu vou descer esse meio aqui, depois descer esse meio pelo lado esquerdo. Depois, volta aqui e sobe, volta aqui e sobe e a bandeira já estará pronta. Então, a bandeira vai estar do outro lado aqui. Então, aqui ó, vermelho em cima e branco no lado direito. Desce no meio, vira aqui para a esquerda e desce também. Volta aqui e sobe. Volta aqui e sobe. Volta na esquerda e sobe. Então, a bandeira vai estar do outro lado aqui. Então, está aqui a bandeira do Japão. Era feita. Agora, para desfazer, como sempre, eu gosto de desfazer. Então, para desfazer não só a bandeira, né? Mas quanto a gente faz esses meio aqui e não sabe como voltar, né? Montar o cubo novamente, né? Então, a gente tem que embaralhar o cubo e começar do zero para poder montar. Então, eu vou ensinar isso aqui também. Sabe não só para isso, para a bandeira, mas para qualquer outro aqui. Então, aqui ó, a dica é você olhar aqui, ó. Se essa cor aqui, ó, essa cor aqui do meio tem que querer vir aqui para baixo, no caso aqui não é. E o de cima tem que querer vir aqui para o lado esquerdo, também não é. Então, a gente vai girando ele, vai vendo aqui. Então, eu posso colocar esse aqui, esse azul, como sendo minha frente, para esse aqui ficar embaixo. Agora sim, ele quer, o azul quer vir aqui para baixo. E o branco também quer vir para aqui, ó. Então, ó, o da frente, quer vir aqui para baixo, o azul, o azul está aqui embaixo. Em cima é branco, e o branco está aqui do lado direito. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou descer aqui no meio, depois girar aqui para a esquerda, descer. Descer, depois voltar aqui, subir e subir. Como eu fiz para fazer o padrão, né. Então, ó, o azul quer vir para aqui, né. Então, vamos lá. Desce aqui no meio, vira aqui para o lado direito, desce também. Volta, sobe, volta, sobe. Então, tá aqui o cubo, mais uma vez, montado. Hoje é só, pessoal. Até o próximo padrão. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti